Em 1976, a primeira casa que eu comprei para mim, para minha mulher, para três filhos e dois cachorros, era uma casa de 35 metros quadrados. Eu quis uma casa de 35 metros porque eu era o filho da dona Lindu que teve a primeira casa da própria vida. Porque ter uma casa é você ter um ninho seu, é você saber que você não tem que procurar um galho a cada primavera, é que você não tem que correr a cada chuva, é que você tem um lugarzinho que é seu. Ali você vai criar o seu vasinho de flores, ali você vai colocar o seu quadro na parede, porque se você alugar a casa hoje, muitas vezes nenhum preco você pode colocar na parede, não pode furar a parede. E se a cada pessoa você faz as coisas.